Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, Jair Wilson. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 11 de setembro de 2024, uma data bem emblemática na nossa história. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Jogadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje teremos uma sustentação oral. O relator está aí. O doutor Cláudio Delator, seja bem-vindo. Doutor Cláudio, usina Batatais, né? Isso, senhor presidente. Perfeito. Eu sou o relator. Só abrir aqui. Nós temos quatro acusações de crédito indevido. Relativa à entrada de mercadorias, segundo o fisco, uso e consumo do estabelecimento. Doutor Cláudio Delator, a senhora abre mão do relatório? Sim, sim. Muito obrigado. Então, são quatro acusações de crédito indevido. Segundo o fisco, são para uso e consumo, relativas à entrada de materiais de uso e consumo do estabelecimento, que não viabilizaria o crédito. Doutor Cláudio, fique à vontade. Doutor Belmar, bom dia. Relativamente a esse caso, há preliminarmente um pedido de conversão do julgamento de inteligência, que, se for acatado, acho que nem entraríamos no mérito. Então, peço o Vênia para, num primeiro momento, expor esses fundamentos e depois, se for o caso, a Câmara deliberar sobre esse tema. E, uma vez vencido, passarei a enfrentar o mérito de cada item propriamente dito, até em respeito ao tempo de vossas excelências. O que acontece? No curso do processo administrativo, houve a decretação da nulidade por decisão da Quarta Câmara Julgadora, da nulidade da decisão de primeira instância, retornando os autos do processo para novo julgamento da defesa. Uma vez julgado, retornou agora para julgamento do recurso ordinário. E o que acontece? Quando, da propositura do primeiro recurso ordinário pelo contribuinte, foi juntado aos autos alguns documentos relativamente ao item 3, que tratam de bens do ativo permanente, onde a empresa, sobre esses mesmos bens, obteve uma decisão judicial transitada em julgado, garantindo-lhe a ela e declarando que esses bens pertencem ao seu ativo permanente. e esses documentos foram carregados das folhas 2084 a 2193, inclusive uma tabela comparativa entre os itens onde o Poder Judiciário já reconheceu que esses pertencem ao ativo permanente para outros períodos e os bens objeto de glosa nesse auto. Ocorre que, ao determinar a nulidade da decisão de primeira instância, a Quarta Câmara do Tite determinou que fosse analisada toda a materialidade constante nos autos, inclusive esses documentos. E a decisão de primeira instância, a nova decisão fora recorrida, ela declarou expressamente em seu conteúdo que apenas analisaria o que foi juntado anteriormente à primeira decisão. como não houve a manifestação expressa da Fazenda, do autor do feito, quanto à materialidade desses documentos que ratificam, ratificariam aí, sob o manto da coisa julgada material, o direito a crédito relativo a título relativo a ativo permanente, nós pleiteamos preliminarmente a conversão do julgamento em diligência para que haja manifestação expressa tanto da representação fiscal como se for o caso do próprio autor do feito. Então, esse foi o pedido preliminar e que, se uma vez deferido, não haveria necessidade então de incursão nos demais fundamentos de mérito. Se o doutor Belmar me permitir e for de por bem ser analisado preliminarmente esse fundamento, uma vez determinada diligência, a gente não precisaria ingressar aí na materialidade das demais acusações. É isso, então, doutor Belmar, que pedimos preliminarmente. Uma vez ultrapassado a questão, se possa ser garantir também, eu passo a falar do mérito propriamente dito. Ok, então, muito obrigado, doutor Cláudio. Eu estou convertendo em diligência um pouquinho diferente do que foi solicitado pelo autuado, ok? De qualquer maneira, eu abro a palavra. Doutor Paulo, algum questionamento? Ao patrono? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Também não. Muito obrigado. Doutora Maria Cláudio, me passa o RG, por favor, pode ser pelo WhatsApp, eu tenho que registrar a sustentação oral da representação fiscal, a senhora vai fazer? Eu tenho que registrar, de qualquer maneira, eu deixo aberto. Doutora Edinei, algum questionamento ao patrono? Não, estou de acordo com a conversão de diligência. Doutora Maria Cláudio, só me não chegou a registrar a sua sustentação oral. Já enviei. Ok. Caso a senhora deseje falar, esse é o momento? Não, eu concordo com a diligência, eu acho que é necessário, então eu não vou deixar para quando voltar ao processo. Perfeito. Então, doutor Cláudio, eu vou fazer, eu vou ler só o ponto mesmo da diligência, para o senhor já ficar sabendo, mas vai ser notificado, então, então, o que eu digo? Voto no sentido de converter o julgamento de diligência para que a autoridade fiscal autuante o que ele faça às vezes, um, notifique a autuada para, no prazo não inferior a 30 dias, um, apresentar tabela comparativa entre os itens glosados do item 3 do presente AIM e os itens glosados do item 3 do AIM 4088-251, de modo claro e objetivo. dois, juntar certidão de trânsito julgado ou de andamento da referida ação judicial, acho que está sobrando ação judicial de folhas tais, que é mencionado pelo senhor. Depois, que se manifeste o autor, o agente autuante, sobre a referida tabela comparativa produzida pelo autuado, especialmente se se refere aos mesmos bens, e, em querendo, também se manifeste sobre a referida decisão judicial. Depois, que os autos sejam encaminhados à procuradoria fiscal para se manifestar. Ok? O senhor vai ser notificado de qualquer maneira? E esse é o meu voto. Eu já vou juntá-lo ao reparte, peço um minuto, por favor. E esse é o meu voto. o óleo. O senhor é o meu voto. O senhor é o meu voto. O senhor é o meu voto. o voto registrado estando todos de acordo já passo direto ao quórum por favor confirme presença tem votação presença doutor Delatorre pediu a palavra pois não doutor Alexandre doutor Delatorre pediu a palavra aí eu não vi que eu estava na outra parte pois não doutor Cláudio doutor Belmar só a título de esclarecimento a gente vai ler o conteúdo da decisão posteriormente o prazo de 30 dias não inferior a 30 dias é, não inferior a 30 dias será determinado a partir da intimação da intimação da intimação da decisão ou da intimação do autor do feito a gente teve um outro caso onde essa questão não ficou muito clara e aí a... geralmente é da intimação para cumprimento da diligência por exemplo o senhor vai receber lá no... uma ordem de serviço fiscal específica para isso isso o fiscal vai mandar uma ordem de serviço o senhor vai notificado para cumprir isso e eu coloquei o prazo não inferior a 30 dias justamente porque eu estou pedindo certidão e vai que... sim, a gente já vai providenciar a partir de agora é mais porque tivemos um outro caso uma conversão semelhante onde a representação fiscal entendeu que a partir da publicação da decisão que converteu em diligência o contribuinte já deveria cumprir o quanto é determinado eu coloquei eu especifiquei exatamente isso para o fiscal notificar a autuada perfeito para não ter problema geralmente eu costumo fazer desse jeito que é o jeito mais fácil e mais operacional não, com certeza muito obrigado desculpa a intromissão por nada doutor está encerrando o julgamento empate e talentinho muito bem então o doutor foi convertido em diligência no retorno precisando a gente reabre a sustentação oral ok? muito obrigado bom dia a todos estimulam melhoras no tempo para todos nós aí e as alergias eu só pedi em geral preto aqui foi terrível eu estava num casamento para o doutor ter uma ideia tivemos que evacuar o casamento imagina a noiva tudo organizado o fogo foi chegando perto foi terrível passamos dias terríveis aqui estímulo chuvas o senhor está onde? o senhor está onde? Ribeirão Preto nossa a região aí está terrível nossa terrível triste bom dia a todos bom dia bom trabalho tchau tchau para vocês também o próximo o doutor Alexandre o doutor o doutor Paulo doutor Alexandre o senhor vai o senhor pediu para devolver para a pauta o seu processo perfeito perfeito então já vamos devolver para a pauta feito foi direto para a pauta doutor Paulo Grampetro está ótimo vamos eu vou pular o relatório eu vou direto para o meu voto só 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 tem uma dirigência da 8ª Câmara mas nada de relevante no relatório meu voto lá no item 14 preliminarmente a autuada alega que o AIM é nulo pela não aplicação da portaria Cate 115 inicialmente quero destacar que a portaria Cate 115 visava uniformizar disciplinar o processo interno da CFA de controle de qualidades AIM exprimindo a qualquer normativo obrigando a publicidade ou comprovação de sua decisão nos autos ainda o artigo 34 da 3457 a escolha de elementos são obrigatórios consta aí no AIM o relatório da comissão de controle de qualidade ou comprovação de sua excepção não constam nesse FOL dessa forma resta que a ausência do relatório ou comprovação de análise pela comissão de controle de qualidade não gera qualquer nulidade todavia na conversão de dirigência da 8ª Câmara foi trazido aos autos o o expediente da comissão de controle de qualidade o expediente inclusive bem longo sendo sanando qualquer dúvida sobre a realização do mesmo assim não há que prosperar a alegação da nulidade do AIM por falta de controle de qualidade a alegação de construção dos itens 2 e 3 do AIM pelo item 1 também não merece prosperar daí eu coloco aqui no meu entender o artigo 5º da parágrafo 5º do artigo 85 da 6374 afasta a aplicação da veda afastada a aplicação de penalidade salvo as disposições do parágrafo 3 do mesmo artigo e mesmo que não seja esse o entendimento dos meus pares para ver a construção uma infração deve ser ato preparatório para outra infração assim temos que os itens 1, 2 e 3 tratam de decreditamento indevido que por si só demonstram que os itens 2 e 3 não são atos preparatórios para o item 1 autuado também não demonstra como as operações autuadas nos itens 2 e 3 se correlacionam ao item 1 assim não é algo que se falarem de construção entre os itens 2 e 3 para o item 1 autuado alega ainda que não há irregularidade no credenciamento no creditamento autuado nos itens 1 a 5 temos que os itens 1 a 5 tratam de acreditamento indevido por escrituração de CMS em valores superiores aos destacados nas notas fiscais item 1 em hipótese não permitida na legislação pelo artigo 10 anexo 7 do RICMES item 2 em hipótese não permitida na legislação nos termos do artigo 52 inciso 1 título 2 do RICMES do Rio Grande do Sul item 3 em hipótese não permitida na legislação no CFOP 5922 6922 nos termos do artigo 129 do RICMES item 4 em hipótese não permitida na legislação nos termos do artigo 7 inciso 3 combinados com o artigo 7 no capítulo 2 anexo 7 do RICMES item 5 temos que todos os itens foram comprovados pelo FIS nas provas dos autos e autuado transformando uma argumentação genérica da regularidade dos creditamentos mas não indica a fundamentação para a regularidade de tais créditos em outras palavras do autuado não apresenta argumentos específicos para infirmar a decisão a cor para qualquer um dos itens 1 a 5 do AIM e por isso não há como acatar o argumento do autuado da regularidade dos creditamentos autuados a autuado alega que o creditamento autuado no item 6 estaria correto pois as operações não estariam incluídas na sujeição passiva por substituição tributária ocorre que a autuação do item 6 decorre de creditamento de valores de ICMS destacados dos documentos fiscais emitidos por distribuidoras de combustível de etanol hidratado que está em desacordo com o artigo 418-F do ICMS que estabelece o diferimento do imposto para o momento da saída para a variegista consumidor final assim na hora que se falar em sujeição passiva pois o normativo indicado na inflação trata de diferimento ainda não ocorre a autuada ainda não socorre a autuada a alegação de que o remetente que tanto o remetente quanto o destinatário eram filiais da mesma empresa pois o diferimento também aplicava nesse caso dado que ambas as empresas são distribuidoras de combustível exposto correto a autuação do item 6 em relação ao item 7 a autuada alega que nas operações autuadas ela atua como substituta e não substituída conforme o artigo 278 do RICMES e portanto estaria correto o acreditamento resta que no item 7 a infração ocorre para o autuado acreditar-se indevidamente ou escriturar nos registros de entrada o valor do ICMS de operação com substituição tributária em desacordo que determina o artigo 278 e 412 inciso 2 ambos do RICMES ainda o inciso 2 do artigo 412 do RICMES indica ser o fabricante ou importador de combustível estabelecimento substituto não é o caso da autuada que atua na distribuição de combustíveis assim correto o entendimento do auditor fiscal autuante de que é aplicável o artigo 278 do RICMES e que a autuada deveria escriturar as notas sem o crédito e sem o débito do imposto a autuada alega em relação ao item 8 em verbos aqui eu transcrevo o que a autuada fala o tomado do crédito foi correta transcreve fala um tanto e no final as operações de transferência entre filiais do mesmo contribuinte permitem o creditamento pela análise do permissivo todavia a infração do item 8 trata de emissão de notas fiscais com destaque indevido do imposto pois se trata de operação com etanol entre distribuidores de combustível ao abrigo do diferimento prevido no artigo 418-F assim não a que se falar de correto acreditamento pois não é essa a infração do item 8 instando a operação sobre o diferimento previsto no artigo 418-F e tendo-se destacado o imposto da nota fiscal correta a infração a autuação desculpa a autuada alega que os itens 9 e 10 tratam de devolução de mercadorias e foram manifestados eletronicamente como não realizados no sítio eletrônico da CEPAS conforme previsto na legislação e que o imposto cobrado não é devido pois as operações encontram guarida no artigo 453 do RICMIS ocorre que as infrações dos itens 9 e 10 tratam de não escrituração de notas fiscais relativas à entrada de mercadorias estabelecimento de operações tributadas item 9 e de operações não tributadas item 10 por serem infrações de escrituração não há a cobrança de imposto conforme se confirma pelo DTF folhas 11 e 13 ainda os artigos 214 e 250 a do RICMIS obrigam a escrituração de todos os documentos fiscais assim assim não é possível catar a alegação da autuada a autuada alega que deve ser aplicado o artigo 527-A do RICMIS para redução e relevação das multas aqui ela não traz nada sobre o porte econômico bem primeiro o item 1 a 7 por secretamento indevido não pode ser aplicada a redução ela não traz nada sobre o porte econômico e a representação fiscal traz dezenas de AINs lavrados contra a autuada que não é condicente com os antecedentes fiscais então entendo que é inaplicável a BNES do artigo 527-A aplico a súmula 10 para reduzir os juros a taxa Selic e nego a não do provimento a alegação da autuada de atualização da ilegalidade da atualização do valor básico da multa dado a súmula 13 e por fim a lei que a multa é confiscatória não deve ser acatada porque a multa está baseada em lei válida vigente e eficácia a gente exposto conheço do recurso ordinário do parcial provimento somente para limitar os juros a taxa Selic é assim que eu voto presidente muito obrigado doutor Paulo doutora Maria eu estou registrando a voto concordo com o voto e parabéns pelo voto muito obrigado doutor Alexandre acompanho o relator muito obrigado doutor Ednei Bertola concordo com o voto parabéns Paulo enfrentou todos os pontos é um caso bem extenso e estou de acordo com o voto do relator muito obrigado doutor Bertola eu também acompanho o relator e com isso encerro o debate escoro em votação encerrando a votação e encerrando o julgamento próximo processo SCAD do Brasil eu sou relator eu já antecipei o voto para todos os membros da Câmara por isso eu vou direto ao voto só preciso dar uma olhada no negócio desse processo aqui meu sistema caiu vou ter que vou ter que fechar e voltar apagar tudo repate não consigo abrir o processo até já você vai ter que reiniciar o computador podemos fazer uma pausa já é o som pois não podemos fazer uma pausa mas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto